Não des perfume a quem não sabe cheirar, não ensines magia a quem nela não crê, não transmitas a tua sabedoria a quem não sabe compreender, entrega o teu tempo e energia somente a quem te saiba ver. É uma mensagem da página do Facebook do Mundo de Gaia e intitularam Sabedoria Ancestral. Somos um. Somos todos um. Somos um. Não importa o que aconteceu. Siga em frente. Perdoe aos outros e a si, pois somos todos um. Perdoe aos outros e a si, pois somos todos um. Perdoe aos outros e a si, pois somos todos um. Perdoe aos outros e a si. Queawa-se a si, pois somos todos uns. Legenda Adriana Zanotto